Feliz de ter vencido Águas Abertas a primeira vez, graças a Deus consegui chegar em primeiro colocado. O mar estava um pouco agitado, mas deu tudo certo na prova, a localização das boias estava um pouco difícil, porque o mar quando estava agitado, subia, não dava para ver as boias, mas deu tudo certo. Agradecer à Prefeitura de Santos, vencer aqui em casa é uma alegria, porque a gente é da cidade, e é isso aí galera, valeu!